Embora as finanças do Estado estejam equilibradas, o Tribunal de Contas de Rondônia vai reunir os pré-candidatos ao governo para que cada um saiba exatamente como elaborar medidas mais robustas para uma futura administração. A ideia surgiu através de uma parceria do Tribunal de Contas do Estado com o Tribunal Regional Eleitoral. O encontro inédito Eleição Consciente Rondônia Transparente, que será realizado no dia 3 de agosto, a partir das 8 horas da manhã na sede do TCE, deve reunir todos os pré-candidatos ao governo para que juntos conheçam a atual situação das contas públicas. No que toca a arrecadação, quais os tributos que compõem essa arrecadação, no que toca os benefícios fiscais, no que toca a despesa, despesa com pessoal, serviço da dívida, endividamento, aplicação na educação, na saúde, o que sobra para investimento. E também vamos enfrentar questões preocupantes, que é a questão previdenciária do Estado, que já nos preocupa a partir de 2020, 2021. E também o desenvolvimento do Estado, a infraestrutura do Estado, para que os candidatos possam, com isso, conhecer a realidade do Estado e, de posse dessas informações, eles possam aperfeiçoar, melhorar ou construir um plano de governo para que eles possam apresentar à sociedade de forma mais robusta, com sustentabilidade em dados oficiais prestados pelo Tribunal de Contas. Segundo o presidente do TCE, a apresentação ajuda ainda a imprensa a repercutir as informações para que os candidatos sejam cobrados futuramente após as eleições. Vai ajudar a imprensa, que é um órgão essencial, parceiro nesse evento também, a difundir a real situação do Estado, para que a sociedade possa, no diálogo com os candidatos, cobrar deles a solução para esses problemas. Sem aumentar atributos, sem solavancos, sem atropelos. Realizar uma gestão pública eficiente, transparente, à altura daquilo que a sociedade espera. E com isso, contribuir para o debate político, de forma isonômica, para que todos tenham acesso a isso e que possa debater com a sociedade, com a imprensa e com todos nós. O conselheiro ainda revela que as contas do Estado estão equilibradas. Mas, ainda assim, a situação é preocupante. Nós vivemos uma crise sem precedentes na história do nosso país. O dólar subindo, o preço do petróleo disparando, vimos há pouco a greve dos caminhoneiros, as despesas, o custeio aumentando, a despesa com o pessoal aumentando, a despesa previdenciária crescendo na medida de que as pessoas estão tendo uma corrida para inativação, a aposentadoria, somos um Estado novo, não tem recurso suficiente para pagar os aposentados. Como é que vai ser isso? Qual a medida de saneamento que precisa ser adotada? O tribunal também vai sugerir isso aos candidatos. Então, ela é preocupante, mas está sob controle. Se não adotado algumas medidas pelo novo governador eleito na próxima eleição, nós podemos ter dissabores. Olha, esta medida tomada pelo Tribunal de Contas, de reunir de uma só vez todos os candidatos ao governo do Estado, imprensa, e divulgar, levar a eles um conhecimento exato de como se encontra o Estado, eu podia chamar assim de medida pega-ratão, certo? Pega-ratão. Porque a partir de agora, a partir desse encontro que vai acontecer, nem um candidato mais, depois de eleito, poderá fazer cara de bobo. porque é o que mais acontece quando grande parte dos eleitos, seja o presidente da República, que a gente já viu isso, seja governador, seja prefeito, olha só, eu não sabia, olha a coisa está difícil demais, vai ser impossível administrar, o cara já entra pedindo desculpas, ele nem sabe, na verdade, o que ele está encontrando, mas ele já começa a pedir desculpas, numa espécie de vacina, para se antecipar ao que ele sabe de si próprio, que é a incompetência, que ele sabe que não vai conseguir administrar, porque não nasceu para isso, nasceu para fazer política, nasceu para conversar, para subir num palanque, para questionar, mas administrar, isso é uma coisa muito distante da maioria dos políticos, até porque administrar, não é para qualquer um, administrar não é, essencialmente para político, é para administrador, que saiba fazer política, perfeito? é essa distância, e a gente tem visto, como eu já falei ainda agora, que o cara pisa na prefeitura, pisa no governo do estado, pisa lá, no Palácio do Planalto, e ele diz, não, o seguinte está aí difícil, agora, acabou a desculpa, o cara que assumir, vai dizer assim, olha, eu já sabia o que eu ia encontrar, e eu já tenho as receitas, para resolver os problemas, que vou encontrar pela frente, é assim que vai ser, a partir de agora, acabou, o pato furado, acabou, as desculpas fazias, o Chico Lemos, no site de gente de opinião, sempre me lembra, de comentários que eu fiz, nas últimas eleições, especialmente nessa, nessa última de prefeito, quando eu dizia, aliás, nessa última de prefeito, não, na penúltima de prefeito, eu já dizia o seguinte, antes do prefeito assumir, nesse interregno, entre a eleição e a posse, eu dizia, prefeitos, prefeitos eleitos, que ainda vão ser empossados, ainda há tempo de desistir, vá lá e olhe, como é que está a situação, e se você não vai dar conta, caia fora, que por enquanto, você ainda pode sair, pela porta da frente, o estrago vai ser muito menor, para você eleito, e que não tenha competência, para administrar, certo, e que ainda, vai fazer com que, a pena, para o eleitor, seja muito menor, para a população, seja muito menor, porque evita, que o incompetente, assuma, uma administração, e que vai passar, os quatro anos, dando desculpa furada, que o antecessor, é que deixou, o estado, o município quebrado, então agora acabou, vai ser tudo transparente, porque ninguém, conhece mais o estado, do que o tribunal de contas, o tribunal de contas, os conselheiros, reunidos, eles conhecem, muito mais, o governo do estado, a administração, do que o próprio governo, tem certeza disso, tenham certeza disso, porque todas, as informações, que estão ali, em diversas secretarias, em dezenas de secretarias, elas convergem, para aquele prédio, e aquela meia dúzia, de conselheiros, eles, conseguem, reunir, todas as informações, de uma administração, seja do governo do estado, seja das prefeituras, então a partir de agora, acaba a conversa piada, se você chegar lá, nessa reunião, do dia 3, olhar, como é que vai estar, a situação, o presidente, do tribunal de contas, Edilson Silva, ele disse, olha, o estrado, está sob controle, mas não está, um brinco, porque não podia estar mesmo, nós estamos vivendo, uma crise, nacional, poucas vezes, vistas, nesse país, então, se você chegar lá, e olhar os números, e não tiver coragem, de aplicar os remédios, assim que entrar, os remédios amargos, inclusive, para se precaver, dos problemas, que vem no futuro, por favor, saia dessa disputa, não seja candidato, faça-nos esse favor, faça-nos esse favor, largue, nem entre na disputa, não faça, a gente perder o nosso tempo, de ir para a urna, votar em A, B ou C, não nos engane, porque você vai estar, primeiro, se enganando a si próprio, e vai entrar numa fria, e vai nos botar numa fria, que a gente, não merece, nem você, e nem a gente, então, por favor, depois do dia 3, pense bem, se você vai continuar, ter a coragem, de desejar, sentar, na cadeira, hoje ocupada, por Daniel Pereira, enquanto isso, parabéns, ao Tribunal de Contas, parabéns ao presidente, Edilson Silva, visionário, está saltando na frente, porque aliás, os candidatos, já deviam hoje, saber, a realidade do Estado, hoje, já deviam saber, e tenho certeza, que eles ainda, não sabem, não conhecem, no tempo, e você, senso,